Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Católico não assina Netflix Nós vimos que a Netflix, digamos que está apoiando E vai transmitir um episódio, seja lá o que for, das portas do fundo Zombando de nosso Senhor Jesus Cristo Recentemente, faz seis meses, postei um vídeo alertando sobre redes anticatólicas Que apoiam aborto e etc Amazon Prime, TNT e também Netflix estava no meio Convidei todos a cancelar as suas contas nesses meios Poucos escutaram Agora precisou mesmo ser desenhado para entender Além deles propagarem documentários anticatólicos Além deles propagarem redes de seitistas, pregações de seitistas, protestantes Eles fazem esse documental zombando de nosso Senhor Jesus Cristo Apoiam e vão transmitir em suas redes Nós vemos que muitos padres ficaram indignados Até mesmo o bispo ficou indignado e cancelou a sua conta Devemos fazer o mesmo Você deve fazer o mesmo Teve uma pessoa que veio falando Ah, só que na Netflix tem os desenhos do meu filho e etc Aí que é o problema Você vê quais desenhos realmente seu filho vê? Nós estamos em um tempo Que Felipe Neto e etc É bem mais visto do que canais de padres Vemos que filhos de católicos Andam com o smartphone na mão Ligando nesses vídeos de slime, de brinquedos e etc Nós temos que cancelar sem medo Existe muita programação boa Em outras vias que vocês podem procurar Vídeos sobre a igreja católica para crianças Da vida de santos E coisas mais sóbrias Não adianta querer ficar aqui arrotando tradição E fazer a sua assinatura mensal Em uma rede que apoia o aborto Que apoia o sacrilégio Que ofende a nossa fé Que zomba na nossa cara Pare de ser gado Cancele a sua conta Pare de dar dinheiro Para essa trupe do mal Você pode gastar em livros Tem muitas editoras boas Tem muitos lugares Que precisam da sua ajuda Aquele 40 reais 50 reais 30 Não sei o que você deva gastar em sua Netflix Você pode gastar fazendo uma doação para uma pessoa Para a sua paróquia Comprando livros Não com essas bobagens Perdendo tempo com filminhos Seriado Deixe de ser alienado Deixe de ser gado Deixe de ser iludido Teve algumas pessoas que ficaram Ah, a Netflix vai ter um vídeo Do papa Do filme Um documental Não sei lá o que Tanto se foi avisado Só agora Entendem O que essa galera faz Espero que sirva como lição E cancelem mesmo Estou em total apoio Eu nunca tive Netflix E jamais eu vou ter Jamais na minha vida Se eu ver algum filme Que é patrocinado por essa rede diabólica Eu não vejo e ponto Simples assim Você não vai morrer sem ver a sua série O seu filme Seja lá o que for Acorde A sua salvação vale mais A sua honra como católico Vale muito mais Essas redes vão cair para o terra Deus abençoe a todos Maria sempre E cancele a sua conta Hoje mesmo A sua salvação vale mais